Namastê, pessoal! Hoje eu queria falar de um assunto que está bastante movimentado, principalmente nas redes sociais, que são os cursos de formação de professores de Yoga. Então eu queria hoje trazer para vocês algumas reflexões sobre isso. A primeira é, se você decidiu entrar num curso de formação, pesquise sobre os professores, converse com alunos que já fizeram a formação, veja o que eles acham, se eles se sentiram preparados para começar a dar aula. Então essa é uma coisa muito importante, porque existem muitos cursos, mas há cursos e cursos. Segunda coisa é o seguinte, muito importante, não entre num curso de formação achando que você vai ficar rico dando aula de Yoga. Isso não existe. Tem pessoas que desistem de profissões que são muito melhores em termos de remuneração, advogados, publicitários, médicos, engenheiros, e acham que ao começar a dar aula de Yoga, vão ter uma vida mais tranquila e vão ganhar a mesma coisa. E nenhuma das duas coisas necessariamente é verdade. Você pode até ter uma vida mais tranquila, mas só se você conseguir construir uma vida que seja menos dependente de dinheiro. Então no fundo o professor de Yoga está mais para uma vocação do que para uma profissão. Outro ponto muito importante, o estudo não acaba nunca. Você vai ter que estudar o resto da vida. As pessoas acham que ao terminar o curso de formação o estudo acabou, mas não, é aí que ele começa. Porque você vai se deparar com situações de chegar, por exemplo, numa turma e ter lá um homem de 30 anos, saudável, forte, que se alimenta bem, que faz exercícios. Mas na mesma turma vai ter uma senhora de 65 anos que tem uma hérnia na cervical. E vai ter um outro cara de 45 anos que tem pressão alta. E vai ter, enfim, uma diversidade de pessoas com situações, saúde, níveis de ansiedade e tudo mais, muito diferentes. E como é que você vai montar uma boa aula que traga benefícios para todas essas pessoas. Então é preciso estudar sim. Outra coisa muito importante é que só existe uma maneira de aprender a dar aula de yoga. Só uma. E é dando aula de yoga. Então, às vezes, você vê professores que saem da formação sem estar muito seguros de que estão preparados e procuram assistir a aulas de outros professores. Isso pode até te ajudar num primeiro momento. Mas entenda, você pode assistir durante um ano as aulas de um professor e não necessariamente isso vai te qualificar para dar aquela aula. A única forma de fazer isso é estudando e dando aulas. Você aprende a dar aulas quando você se depara com as dificuldades de uma aula. Então, como dica, comece dando aula para os seus amigos, para a família, para a mulher, para o marido. De repente, monte uma turminha no seu condomínio, no prédio onde você mora, na rua onde você mora. E comece dando aula de graça para você ganhar confiança, ganhar ritmo. E aí depois você pensa em cobrar, em alugar uma sala, montar um espaço. Não tenha pressa com isso. Mas o mais importante é o que eu vou dizer agora. Seja honesto com seus alunos. Se você não souber, diga que não sabe. Não é vergonha não saber. Nós todos estamos sempre aprendendo. Todos os dias são dias de aprendizado. Então, seja honesto com seus alunos. Tome cuidado com a saúde deles. E se você entende isso, o seu caminho não é que vai ficar mais fácil, mas você vai tomar decisões e vai trilhar esse caminho com mais consciência, mais responsabilidade, mais verdade. E tudo isso é o que o Yoga busca trazer para a nossa vida. Essa confiança, essa verdade e viver melhor. E como ensinava o professor Hermógenes, ser melhor para os outros e não melhor que os outros. Então, boa sorte. Namastê. E aí Tchau. Tchau.